Eu acho que ela estava aí. Será que ela viu tudo? Ela está furiosa. É, acho que ela sabe o que aconteceu. Pô, coitada da garota. Dá pena, tá dando pena dela. Eu gosto muito da Ju, eu gosto da namorada e gosto da Kisara, mas tá dando pena da Kisara. É só mais forte que outra coisa. Eu acho que ela não gostou muito de você estar lá de casa, né? Então, justo ela está furiosa. Ele se transformou, então pegou a memória dele. O dentinho. O que é desse dentinho que sempre aparece? Sempre que eles fazem isso, aparece esse dentinho doido aí. O cara é saradão, hein? Ela apagou, ela pegou as memórias dele mandando ver com ela. As memórias que ele acabou de ter com ela. A Kisara pegou. Caramba, ele está atacando. É, é isso aí. Será que ele tem poder sobrenatural isso? Tanto que ele tem um pouco de habilidade sobrenatural. Ou quando ele faz impacto aí com a Kisara, ele fica assim. Olha só isso. Pensei que ia ser... Não sei que ia durar mais essa luta. Ficou mais rápido do que eu esperava. É, temático. Foi só legal. Acabou meio rápido. De novo. Esse negócio aí. Toda hora está mostrando isso. Mostrou no último episódio, quando eles derrotaram a criatura. Agora... Só é aquela lança que foi acertada na irmã do protagonista que eu me lembro. Ela pediu mesmo. Ela pediu para a Kisara roubar as memórias. Ela pediu só para ela a memória lá de mandando ver com ele. Não queria que ele lembrasse. Ah! E ela... A Kisara tem interesse também em tirar as memórias porque o Shu não vai lembrar dela. Tipo, que mandou ver com... Nossa senhora, que doideira. Então, Kisara... Kisara tem interesse também em tirar as memórias. Ela... Ah, tá. Não lembro do que ela disse. Que seria a última vez. Aí eles terem terminado para valer depois daquilo. Então, ela pode continuar dando em cima dele, claro. Basicamente. Ela está disputando mesmo. Deixa eu me gabar um pouquinho de estar ganhando. Ela está disputando mesmo ele. Continuando o páreo. Putz, é difícil. Porque eu tenho pena da Kisara. Porque, tipo... Ela gosta realmente dele, aparentemente. Mas... Ele gosta mesmo é dar de cabelo azul lá. Que agora está ciente da situação. E por ela está ciente da situação. Ela está indo mais para cima ainda. Porque agora ela não fica mais nervosa dele não lembrar das coisas. Como ela ficou magoada no começo. Agora ela não fica mais magoada com isso. Ela sabe o motivo. Então, complicou para a Kisara. É... O legal aqui é que as duas heroínas são legais. Geralmente, nas histórias desse que tem... As duas garotas disputando o protagonista. Uma delas é meio meh. E a outra você torce. É bem carado isso, geralmente. Mas aqui não. O autor conseguiu... Esse autor do Saikana é muito bom em fazer heroínas. Ele conseguiu fazer duas bem legais. Você gosta das duas? É muito c5, Kisara.